E aí, sétimo ano? Vamos hoje ver algumas questões específicas de matemática, tá bom? Questões que vão ajudar vocês na preparação para simulado, preparação para a prova, que virá logo, logo aí para vocês. Vem cá, presta atenção. Página 94. Pega o seu livro aí, você que não está com livro ainda, pega o seu livro. Eu vou botar até 5 para você chegar com o livro e abrir na página 94. Vamos lá. Cuidado para não quebrar as coisas da mamãe, do papai, correndo aí pela casa. 1, 2, 3, 4, 5. 5, show. Beleza. Página 94. Vamos lá. Página 94. Vamos lá. A questão, na realidade não é uma questão não, tá? A gente começa já. A gente vai ver algumas questões específicas que eu e o professor Walter separamos aqui para vocês. Certo. Nós temos quarta questão. Quarta questão nós temos A. 4 sobre 3, vezes 4 sobre 3, vezes 4 sobre 3, vezes 4 sobre 3, vezes 4 sobre 3. E aí, nós temos os points 2, menos 2 e 4. São 4, hein? O que eu vou fazer agora? A questão fala o seguinte. Aplique a propriedade adequada e reduz a uma só potência. Então, para a gente reduzir só a uma só potência, nós temos que repetir a base. 4, que é o 4, vezes, e vamos somar os pontos. Somar por quê, professor? Porque é uma multiplicação, certo? De mesma base. Então, 2 mais menos 2, é 0. 0 mais 4, é 4. Reduzir apenas uma potência. Aí. De novo. 2 mais menos 2, constitui 2 menos 2, é 0. 0 mais 4, é 4. Ok? Bem. Nós temos o colchete, temos parênteses. Temos menos 3. Temos 10. Mexe a parêntese. Temos 3 aqui, como expoente. E o 6 como expoente. Repete a base. Minus 3 sobre 10. Parênteses. A base. E multiplica aqui os expoentes. 3 vezes 6. 0. C. C. Nós temos. Conchete. Dois terços. Dois terços. Dois terços. Dois. Dois terços. Note que aqui são operações diferentes Temos a divisão e depois temos a multiplicação E vamos resolver o que está aqui Vou repetir a base Dois terços E na divisão vou subtrair Quatro menos dois Dois Vezes dois terços Que está fora Vou repetir a base de novo Dois terços Com a multiplicação eu somo Dois mais três Vezes É isso pessoal É só isso A gente só está pedindo para aplicar a propriedade E reduzir a uma só potência É só isso Ó Puxa Puxa De novo, vou repetir aqui, e vou somar, menos de 2 mais menos 8, fica menos 10, vezes menos 7, , de novo, menos 7, menos 9, menos 10, menos 5, menos 5, Então, nós temos aí a questão Que Da página 94 Questão 4 Ok? Então fica aí a dica Só Propriedade nesse caso Beleza? Nós vamos para a próxima questão A próxima questão É a décima questão Ainda dessa mesma página Vou pegar aqui o apagador Décima questão Separei três questões específicas Para hoje É justamente essa que nós fizemos Que é a quarta questão A décima e a décima primeira Eu sou que as pessoas se preparam só três questões São questões Para serem trabalhadas Para a prova Décima questão Podemos afirmar que 0,1 ao quadrado Mais 0,2 ao quadrado É igual a Vamos ver aqui Primeiro que 0,1 Pode ser escrito 1 sobre 10 A quadrado Mais 0,2 ao quadrado 2 sobre 10 A quadrado Bom, eu já sabia Quanto é que vale isso 1 ao quadrado 1 10 ao quadrado 7 Mais 2 ao quadrado 4 10 ao quadrado 7 Como é Denominador igual Vou repetir Denominador 1 mais 4 Vou somar 1 ao quadrado Simplificando isso Por 5 Lembra que eu falei Que tem que simplificar Na outra vídeo aula Toda vez que tem uma fração Que Pudesse simplificar Você vai simplificar Então 5 ir para 5 1 Sem ir para 5 É 20 2 1 sobre 20 Opção A Opção A Não é difícil Não é complicado Certo? É só você lembrar As 7 do outro De novo Você pega o número decimal Transforma em número Que número é esse aqui Decimal É 0,1 ao quadrado Eu somei E aqui é 0,2 ao quadrado Eu somei também 1 sobre 10 2 sobre 10 Calculei a propriedade e a potência 1 elevado ao quadrado 10 elevado ao quadrado 100 2 elevado ao quadrado 4 10 elevado ao quadrado 100 Denominador igual Repito o denominador E somo os numeradores Depois simplifico o resultado Somente isso Não tem mais nada a respeito Somente isso Ok? Vamos lá Questão 11 Divididos Com o número 4 4 2 4 4 4 4 elevado ao quadrado É 16 Dividido por 4 4 4 Pronto Aí vocês tem que lembrar Da propriedade aí Certo? Mais 5 de todas Que é repetir a base E subtrair isso Aí 16 Dividido por 4 Pronto Opção R Ok Com isso gente Nós terminamos a parte de exercícios Do sétimo ano matemática Fica Fica a dica Pra que vocês possam Resolver algumas questões aí Do livro Resolvam as questões específicas Pra que vocês possam Trabalhar pouco a pouco Eu vou botar aqui Na lousa As propriedades Que serão cobradas na prova Em potência Presta atenção Vou copiar aqui pra você Você já copiou? Copia aí Tá? Copia 1 2 3 4 5 6 Propriedades Que serão cobradas Na prova De vocês Primeiro A propriedade Que nós temos De bases Iguais Base igual Você Na multiplicação Você repete a base E Soma Os esponetes Em bases Iguais Na divisão Você repete a base Você repete a base E subtrair os expoentes Quando nós temos Potência De potência Nós vamos repetir a base E multiplicar Os expoentes Quando nós temos Uma base Com expoente negativo Coloque-se A base E torne-se Positivo Que é negativo Com uma Positivo E também Temos E no caso 3 Meses 2 Expoente Vai ficar em cima Dos dois números Então Basicamente Isso Vai ser cobrado Na prova De vocês Certo? Lembrando Se você tem Alguma dúvida A respeito Disso Você vai E simplesmente Vai anotar Olha, eu não entendi Essa propriedade Eu não entendi Uma das três questões Que o Vem passou Beleza Você vai anotar E nós vamos Chegar e vamos Te ajudar Ou pela Agenda Duro Ou mandando mais um vídeo Ou mandando uma foto Com alguma questão Resolvida E assim Nós vamos Nos aproximando Já já vai chegar A hora de estarmos juntos Normalmente Não se preocupe Vejam também Os vídeos De áudio De geometria Porque Eu só Pensar Essas matérias Também E Sucesso Gente Tenham Tenham Cuidado aí Continuando No isolamento Social Até Estarmos prontos A voltarmos A ficarmos juntos Ok? Muito obrigado Aqui é O vosso Serviçal O vosso Professor O vosso amigo E podem contar Comigo Para qualquer momento A qualquer hora Em qualquer lugar Valeu Sucesso Para todos vocês Espero que Estejamos logo Logo juntos Certo? Com muito carinho Que eu gostaria De agradecer A presença De todos vocês Vendo aqui O meu vídeo Obrigado Valeu Eu também Eu também Obrigado. Obrigado. Obrigado.